Oi gente, tudo bem? Hoje a gente está preparando um peixe para mostrar para vocês. Olá galera, tudo bom? Estamos aí mais uma vez no nosso canal, Felipe Gabriel Aventuras. Estamos preparando mais um frito para estar mostrando para vocês. Aí está eu, minha esposa aqui, a minha princesinha Gabriele. Aí como a gente tinha prometido, vamos estar fazendo um frito para estar mostrando para vocês. Então a gente está comendo com arroz branco e o vinagrete, não é amor? O vinagrete, está só ouro. Está só ouro, aí a gente vai fazer no fogãozinho a lenha, mais um frito para estar mostrando para vocês. Eu queria convidar mais uma vez cada um de vocês que não são inscritos no canal, que vocês possam estar se inscrevendo, deixando um like para a gente, e compartilhando para que outras pessoas possam estar vendo também o conteúdo da gente. E desde já eu quero agradecer a cada um dos nossos inscritos aí, pessoal, pelo apoio que estão dando para a gente aí. Quero mandar um abraço aí para os nossos amigos aí de Minas Gerais, que mandaram umas mensagens de incentivo, de apoio aí para a gente aí, pessoal. Eu agradeço pelo carinho de vocês. E estamos aí, pessoal, vamos para mais um... Mais um fritinho. Mais um frito aí. A gente está os peixes aí, ó. Aí minha esposa vai dar uma ajeitadinha neles aí. Para a gente estar preparando aí, né, pessoal? Já está limpinho, ó. A gente já tirou as escamas, já deu uma limpadinha, né, gente? Agora minha esposa vai dar uma geralzinha nele aqui, para a gente estar fazendo fritos, né, pessoal? Para eu estar mostrando para vocês. Olha aí, minha gente, que tilápia bonita aí, ó. Que lindo, olha que carne bonita aqui, hein? Olha aí, pessoal, que carne bonita, branquinha, tilápiazinha saudável. A gente vai estar acendendo o fogão, a lenha ali, para... Para a gente estar fazendo o frito, né? Minha esposa já está fazendo o arrozinho ali, branquinho ali, no fogão de dentro. A gente, os peixinhos, a gente vai fritar aqui no fogãozinho a lenha, né, pessoal? E fica um saborzinho até mais... Mais gostoso. Ela vai estar temperando, né? Agora para a gente estar... Está mostrando para vocês. Vai estar o fogãozinho a lenha aqui, ó. A gente vai acender ele agora. A gente está fazendo o frito aí, pá. Só está mostrando para vocês, viu, gente? Como é que vai ficar o frito aí, meu amor? Está belíssimo o frito, viu? Vai, né? Vai. Com arrozinho, vinagretezinho. Está só ouro, está belíssimo. Ah, então está bom demais. Mostra aí o tilápia aí para o pessoal aí, meu amor. Olha aí, pessoal. É isso aí, minha gente. É mais um frito aí que nós estamos mostrando para vocês, viu? Aí, pessoal. Minha esposa vai temperar o peixinho agora. Aqui está, ó. Temperir um alho e sal, né? Ela vai temperar os peixinhos agora para a gente estar fazendo o frito, né? Já está tratadinho, limpinho, ó. Ela vai só temperar bem temperadinho para a gente estar fazendo o frito. Aí tem um limãozinho ali no jeito. Aí, pessoal. Aí na próxima aí, pessoal, a gente vai estar fazendo o peixe ao molho, né? Que a gente tem prometido aí para estar mostrando para vocês. Aí está o fogo ali, ó. Já acendi já, né, pessoal? Fogãozinho a lenha. Olha aí, estou só esperando os peixinhos aqui para a gente estar mostrando para vocês. Aí minha esposa vai passar o limãozinho. Olha, pessoal, que tilapa bonita aí, gente, ó. Olha aí, o fogo ali está só... Só esperando, né? E está cheirando, né, meu amor? Está gostoso. Só o cheiro aqui, né, tá? Está cana que for, mano. Olha aí, gente, a tilápiazinha aí, ó. E agora é só colocar a gordura, né, amor? Só colocar a gordura no fogo ali e mandar o peixe na panela. É, é isso aí, pessoal. E o fogãozinho ali está só esperando a panelinha para estar fritando os peixes aí, para estar mostrando para vocês, pessoal. Olha aí, pessoal, minha esposa colocando a panelinha já para esquentar, né, amor? É, para sair o frito agora, né? É isso aí, pessoal. E os peixinhos estão aqui, ó. Só esperando aí, minha gente, ó. Estou esperando a gordura esquentar ali para... Olha o que tilápia bonita aí, gente. Olha aí, pessoal, a gordurinha já está esquentando já aí, ó. O fogãozinho a lenha. Aí já zinham os peixinhos. Os peixinhos vão para a panela, viu, pessoal? Aí, pessoal, chama na gordurinha! Olha aí, gente, olha só. Minha esposa colocou já aquela apinha para fritar. E já começou a cheirar. Olha só como é bonito, pessoal. Olha lá, pessoal. E o peixinho está aqui... Está aqui frito aí, ó. Pegou o arroz, está quase pronto já. Minha esposa vai fazer o... O vinagrete agora, né, pessoal? E o peixinho está cheirando. Aí, pessoal, nós vamos fazer o vinagretezinho agora, ó. Para comer com o peixinho frito. Só o ouro, ó. Cortar aqui o tomatinho. Ó, o pimentão, a cebolinha. Olha aí, tudo lavadinho, limpinho, pessoal. Tudo limpinho. Minha esposa vai fazer o vinagretezinho. Olha o cheiro verde aqui. E aí... Aí, você se inscreve no canal aí, pessoal. E deixa o like aí para nós. É isso aí, pessoal. E o vinagrete aí está... Está ficando no jeito, né, meu amor? Tá. E o peixinho está que cheiro ali. Olha aí, pessoal. Está quase no jeitinho o peixinho, ó. Minha esposa agora vai virar ele. Olha, pessoal. Ó, gente, que tilapia bonito aí, ó. Olha, pessoal, para vocês verem, ó. A bichinha está bonita e está cheirosa, pessoal. E o vinagrete aí, meu amor? Está no jeito? Está quase no jeito. Está quase pronto, né? Está quase pronto. Já, Zina, chega lá. É isso aí, pessoal. Aí, ó. O vinagretezinho. Está ficando só o ouro. Aí, pessoal. O tilapia já está no jeito já. A primeira. A minha irmã está tirando aí, né? Aí, pessoal. O tilapia bonito aí, gente. Essa já está no jeito. Agora vamos colocar a outra, né, meu amor? Colocar a outra. Essa aqui já está no ponto. Olha aí, pessoal. Está só o ouro. Vamos para a próxima. Outro peixinho. Olha aí, pessoal. Colocar a outra. Olha aí, pessoal. O tilapia bonito aí, ó. O tilapia aí, ó. Está quase pronto aí, pessoal. Olha aí, pessoal. O tilapiazinho está quase no jeito aí, pessoal. Está quase na hora de virar a outra aí. Aí, pessoal. Pedi mais uma vez aí, ó. Vocês que não são inscritos no canal. Eu queria convidar cada um de vocês que está se inscrevendo, né? E deixo o like aí para nós aí, pessoal. Para estar ajudando o canal da Tinti, né? Felipe Gabriel Aventuras. E compartilhe aí para outras pessoas que estão vendo o conteúdo da gente. Eu queria estar mandando um abraço para cada um dos nossos inscritos aí, né, pessoal? Pelo apoio que vocês estão dando para a gente aí. E é isso aí, pessoal. O peixinho está quase no jeito ali, ó. Aí, vamos virar ele agorinha aí. E colocar o próximo aí, pessoal. Aí, minha esposa vai virar o outro aí, pessoal. Olha o tanque que está bonito aí, gente, ó. Olha aí, pessoal. O tanque que está ouro, ó. O tilapia bonito aí, gente, ó. Oi, gente. Você se inscreva no canal e deixa o like e aperta o sininho, viu? Coração, beijo. Oi, gente. O tanque está ficando bonito aqui lá. O tilapiazinho aí, ó, gente. Saúro, ó, pessoal. O tanque que ela está crocantezinho, ó. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Aí, pessoal, tirar o outro. Mais um saindo da panela. Fritinho. Tá bonita, né? Nesse tá. Olha aí, pessoal. Saúro, ó, pessoal. A gordurinha continua no jeito ali. E a gente vai colocar o outro agora para... para fritar também, pessoal. Aí, pessoal, vamos para a próxima agora, ó. Chamar na gordurinha. E tá cheirando, pessoal. Aquele lapiozinho, ó. Tá quase no jeito. Aí, pessoal, tá quase no jeito a outra tilapia, né? O fogãozinho ali, hein, tá? É só ouro. Aí, pessoal, vamos virar o outro, né? Aí, pessoal, tá bonita. Só ouro, ó, pessoal. Olha aí, gente, ó. Tilapia é linda, pessoal. Olha aí, pessoal. Já tá tudo pronto já, né? Agora minha esposa aí vai preparar o prato dela. Prato de Gabriele. Vou botar só ouro, né, meu amor? Tá. O vinagrete, então, tá? Uma delícia. Essa é a melhor hora. Bora, pessoal? É isso aí, gente. Ó, o vinagretezinho. O peixinhozinho tá aqui fritinho já. O limãozinho do lado. É isso aí, pessoal. Bora, pessoal. A melhor hora chegou agora. Comer um peixinho. Com arrozinho, o vinagrete e o limãozinho. Esse é o principal por cima do peixe. Ó. Ó, o trem tá bom, hein? Tá uma delícia. Ó, a Gabriele com o pratinho dela. Vamos, gente, comer? Aí, eles vão comer agora, pessoal. Como é que tá aí, minha filha? Bom demais. Tá aprovado? Ó, minha esposa. Ó, o peixinho. Delícia. Ó, gente, que peixe bonito. Um arrozinho com o vinagrete, ó. Hum, ó. É isso aí, pessoal. Faltou só vocês aqui agora. Você está experimentando aqui dessa... Você não sabe que você está perdendo, amor. Bora? Já sim, meu amor. Daqui a pouco a gente vai... Saborear também. A Gabriele. Olha, pessoal. Que delícia. Esse tá uma delícia, viu? Arrozinho com o vinagrete. Pimentãozinho. Delicioso, viu? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau.